Salve! Mano, eu tô querendo colocar Drett no meu cabelo. Pra quem não sabe, Drett é aqueles bagulhos, aquelas tranças no cabelo. Se você quiser, mano, pesquise aí. Drett no Google e você vai aparecer. Drett é de rapper. Vai aparecer aí. Porque eu gosto muito de rapper. Sou fã mesmo, cara. Mesmo, mesmo, mesmo. Conheço bastante rappers, cantores de pop, de hip-hop, de trap, de rap. Mano, de tudo, tá ligado? Conheço e eu gosto também. Só que eu tô pensando se vale a pena, se eu faço ou não faço. Porque tem gente que fala que é difícil cuidar, que às vezes não é bom o bagulho, que às vezes fede, não pode lavar, não sei o que. Mano, tem uma... Mas eu vou estudar tudo isso antes de pensar, porque eu já tô deixando o cabelo crescer. Já tem quase um, dois meses que vai fazer, dois meses que eu tô deixando o cabelo crescer. De novo, ó, cabelo, tudo grande pra caramba. Quando eu não tomo banho, velho, tipo, fico em casa de boa, tá ligado? Ele fica grande pra caramba. Aí agora quando eu tomo banho, eu fico enroladinho, bonitinho, pá. Porque eu gosto desse bagulho, principalmente do estilo streetwear. É, agora eu falei certo. Streetwear, que é bagulho muito top, mano, muito bonito mesmo, de rap e tal, de estilo assim e tal. Olha a blusa, pega a blusa do pai. Eita, pega. Aquele naipe. Mas é isso, eu tô pensando. Tem no centro aqui em Cabo Grande que dá pra bodrete. Não sei se combinaria comigo, tá ligado? Talvez se cria feio, não sei. Mas eu vou pesquisar tudo isso antes, vou botar no papel, porque comigo é assim. Eu gosto de estudar tudo isso antes de comprar alguma coisa ou de fazer alguma coisa. Eu vejo tudinho e falo, ó, será que vale a pena? Ó, tal. Beleza, esses aqui são os benefícios, aqui não é o meu benefício. Beleza. E, tipo, ver se realmente vale a pena e tal. Porque às vezes, né, mano, não sei se vale e tal. Às vezes vai ser de jogar o dinheiro fora, entendeu? Eu não sei. Eu vou ver também se tem algum tipo de aplicativo que me deixa com dress pra ver se fica bonito ou não. E também tem que ver bagulho de cor. Vai ter que ter dress preto, branco, sei o que tá. Entendeu? Mas é isso aí, eu vou ver também. E é nóis.